A Júlia Florista A Júlia Florista, tua linda história O tempo marcou na nossa memória A Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Chinela no pé, um ar de rolê, um jeito de andar Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar No ar um fregão, na boca a canção, falando-se amores Encostado ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores A Júlia Florista, tua linda história O tempo marcou na nossa memória A Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa A Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa��